O repórter Justiça anterior, você viu. Nós temos um momento pretéreo, pré-constituinte, de muita carência de liberdade. Bateram violentamente na porta, eu fui atender, era a Polícia Federal, toda armada, dizendo que tinha uma bomba aqui dentro. Nós estávamos emergindo de uma ditadura militar, talvez a mais cruel, a mais terrorista policial da nossa história, das diversas ditaduras. A eleição de 1986 chamou a atenção da sociedade para a eleição de constituintes, e não de legisladores infraconstitucionais. Senhores constituintes, instala-se hoje a Assembleia Nacional Constituinte. Como você apoiava esse processo de mudança, de transição para a democracia, ou o país corre o risco de ir para o belenéu? A proposta de eleições diretas para presidente começa a galvanizar a opinião pública. Você montava aqui uma mesa e chegavam os caminhões de emendas populares. A gente teve uma demonstração para o mundo de como é possível você fazer uma transição de uma ditadura para uma democracia sem uma gota de sangue. Acho que o nosso trabalho foi cumprido e compreendido, sobretudo compreendido. Olá, está no ar o segundo programa da série especial 30 Anos da Constituinte, que celebra ainda os 15 anos da TV Justiça. O programa mostra como os temas e propostas, que viriam ou não a se tornar emendas, chegavam de todos os cantos do país para apreciação dos parlamentares. Eram demandas da população, de grupos representativos e entidades de classe. Assuntos que geraram muitas discussões, até figurarem na Constituição Federal. Nos acompanhe nessa viagem histórica de fatos oficiais e bastidores que poucos conhecem. Seja bem-vindo ao Repórter Justiça. Senhoras e senhores constituintes, minhas senhoras e meus senhores. Portarmos a emenda da Transpite de Oliveira. 2 de fevereiro de 1987. E com nesta sala, as reivindicações das ruas. A nação quer mudar. A nação deve mudar. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. A nação vai mudar. Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social no Brasil. Que Deus nos ajude, que isto se cumpra. No início dos trabalhos na Constituinte, o passado com a ditadura militar ainda pesava. A Assembleia Nacional Constituinte acabou por se tornar um grande desaguadouro de todas as demandas reprimidas durante o período ditatorial. De modo que havia muita expectativa por parte da sociedade, dos movimentos sociais, dos setores organizados. E dentro também do próprio Congresso Nacional, essa ebulição, essa efervescência, se traduzia na tentativa de elaboração de um projeto de país. Que se traduziria justamente no texto da Lei Maior. Depois de 20 anos de regime militar, em que a democracia foi manietada no país, era necessário, e a população brasileira, a nação brasileira desejava, um novo modelo de pacto social, um novo modelo de organização política institucional, mais democrática, com mais garantias individuais e direitos sociais. Era natural que houvesse uma nova Constituição e daí a Emenda Constitucional nº 26 estabelecer que o Congresso a ser eleito em 15 de novembro de 1986 também seria responsável por elaborar uma nova Carta Constitucional para o Brasil. A cobertura jornalística de um dos momentos mais importantes para a nação brasileira movimentou profissionais de comunicação de todo o país. A paulistana Mônica Waldvogel testemunhou a efervescência política na capital do Brasil. Os órgãos de imprensa precisavam de reforço, aquilo era muito grande, e aí foram vários jornalistas de São Paulo, e eu fui, assim que recebi um convite, fui correndo, porque queria muito participar daquilo, né? E foi a decisão mais acertada que eu fiz na minha vida de jornalista. Durante a Assembleia Nacional Constituinte, a discussão dos assuntos se dava nas oito comissões temáticas. Depois de analisados, os temas considerados relevantes passavam pelas comissões de sistematização e de redação final até chegar ao plenário. Um dos grupos de trabalho era o de soberania e dos direitos e garantias do homem e da mulher. Essa comissão foi instalada no dia 1º de abril de 1987. Os temas relacionados a uma comissão eram muito amplos e, por isso, eram subdivididos. A Comissão de Soberania e dos Direitos e Garantias do Homem e da Mulher ganhou subcomissões. A de Nacionalidade, da Soberania e das Relações Internacionais, dos Direitos e Garantias Individuais e dos Direitos Políticos, Direitos Coletivos e Garantias. A deputada Benedita da Silva, que hoje ainda atua no Parlamento Brasileiro, participou justamente dessa comissão. Tratava da relação do trabalho, dos movimentos sociais, das mulheres, a política de gênero, o direito da mulher. Tratava também da organização da sociedade, as manifestações, as garantias das manifestações públicas das organizações, fossem de sindicatos, de associações, de igrejas, de terreiros. Foi muito interessante, muito. Ela também deu uma certa polêmica. Teve polêmica, né? Nas discussões. Não, não quero estar submetida a tal... Não, não tem nada. A liberdade religiosa é para toda e qualquer religião que professe, desde que não fira a Constituição Brasileira com o processo de discriminação de uma ou outra, que não é a mesma religiosidade, mas todos vão estar garantidos. Benedita se recorda com detalhes das discussões. As reuniões iam noite adentro, muitas delas. E a minha comissão era uma comissão muito polêmica, porque tratava dos direitos também da orientação sexual, LGBT, negro, indígena, o que se chama de minorias, né? Ali, a defesa do ensino da religião, quer dizer, as garantias constitucionais para a liberdade religiosa. Então, era uma comissão muito viva, né? De debates, de audiências enormes. Conseguimos colocar que ninguém vai ser discriminado por raça, etnia, orientação sexual, né? As conquistas de direitos, até então inéditos, estimulavam a participação dos brasileiros. A cidade fervia de grupos de pressão, de pessoas que vinham se organizando e que chegaram lá querendo intervir no que era, digamos, a grande arquitetura da democracia que a gente ia ter a partir de então. Então, era um momento tão vivo, você via no Congresso, que você não via antes, né? Então, é, índios, negros, mulheres, categorias profissionais, todo mundo lá debatendo, participando, querendo pôr as suas reivindicações de alguma maneira na Constituição para garantir algo que não era possível obter no período anterior, com a Constituição anterior. Embora alguns temas não tenham virado direitos constitucionais, Benedita da Silva lembra que muitos grupos vinham até Brasília para lutar por seus ideais e procuravam os parlamentares constituintes. Chegavam grupos para conversar, para reivindicar o direito deles, chegavam outros com contribuição, contribuição por escrito, né? E outros chegavam com projetos mesmo, pronto, olha, para mim é bom. Tanto assim que a gente teve um processo de seleção, né? Você tinha que ser, porque tinha coisas ali que não era uma matéria constitucional que a constituinte pudesse absorver, mas nós transformamos todos em projetos de lei. Não deixamos que as pessoas voltassem de mãos vazias, porque elas iam perder e para que elas até pudessem dar continuidade, né? Aquilo que elas acreditavam que iria melhorar a sua vida. Conheça o funcionamento das comissões e subcomissões na constituinte. Os exaustivos trabalhos dos parlamentares extrapolavam a rotina no Congresso. Eles continuavam a discutir propostas em casa, em jantares. O dia do constituinte demorava a terminar. E do outro lado, havíamos nós, a população que guardava grande expectativa pelo que iria ser aprovado. O deputado federal Miro Teixeira, que tem 11 mandatos e é o parlamentar com mais tempo em atividade na Câmara Federal, conheceu o funcionamento das comissões. Ele lembra de pedidos inusitados e de sugestões que chegavam da população. Chegava manuscrito aqui. Bem, chegava pedido de emprego, chegava pedido de casa. Chegava de tudo. Era formidável. Era fantástico ver como as pessoas processavam segundo a sua realidade, segundo o seu cotidiano, que soluções podiam sair daqui. Era muito interessante isso e era tudo respondido, inclusive essas. Essas também eram respondidas, dizendo, olha, é muito legítimo que você deseje o seu emprego, a sua casa. É uma pena que tenhamos que chegar a isso e você ter que pedir. Mas não é o caso aqui da Assembleia Nacional Constituinte. Aqui nós até podemos construir as regras que na frente permitirão que você venha a ter ou que as gerações futuras não precisem mais pedir que esteja esse direito já assegurado pelas próprias condições de vida do país. A jurista Maria Garcia analisa o princípio democrático que norteou os trabalhos e que culminou com o documento maior que temos hoje. A Constituição trata da soberania nacional e da soberania popular. A soberania nacional é representada pelo Estado brasileiro no contexto internacional. E a soberania popular é porque todo o poder emana do povo. Todo o poder passado aos nossos representantes, aos governadores, governantes, vem do povo. Isso é o grande princípio democrático da nossa Constituição de 88. E ela veio depois de um período de ditadura militar. De maneira que é compreensível a preocupação em fixar muito bem a questão da soberania, a cidadania, que é um dos princípios também do Estado brasileiro. Soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa, o pluralismo político, são fundamentos do Estado brasileiro. Maria Garcia também destaca o trabalho constitucional para o direito dos homens e das mulheres. A parte educacional é uma preocupação que a gente nota nos colégios, já desde o ensino fundamental, que os meninos e as meninas se tratem como iguais em direitos e obrigações. Mas não como iguais em gênero, porque não são iguais. E isso precisa ficar muito claro. E o fato da Constituição de 88 fazer essa declaração, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição, trouxe, ao meu ver, uma consciência maior. E a educação também de hoje dos jovens é no sentido mais de igualdade. A gente nota isso nas relações entre os jovens, é mais saudável, é uma relação saudável. Os meninos e meninas são sempre juntos, em brinquedos, em distrações, e isso os torna muito iguais. A comissão ajudou a elaborar ainda um dos artigos mais vastos da nossa Constituição, o artigo 5º. O coração da Constituição, o artigo 5º dela, que traz todos os nossos direitos fundamentais, individuais e coletivos, é um artigo que tem sido mantido em sua integralidade. Você não vê emendas, de alguma maneira, erodindo ou esvaziando direitos no que diz respeito ao artigo 5º, reformando instituições no que diz respeito ao artigo 5º. Portanto, quanto à alma da Constituição, ela está muito bem. Não há alterações, não há deturpações. Até agora, ninguém se atreveu a mexer. A qualidade e atualidade desta Constituição se mostra no exercício da cidadania e em uma atividade cada vez maior do poder judiciário perante a sociedade brasileira. Ou seja, esta Constituição garante direitos e o judiciário é o garante da aplicação desses direitos. Então, a sociedade sabe que ela tem direitos que não estão colocados apenas no papel. São direitos que, através das instituições, através do poder executivo, através do poder legislativo, das instituições e, especialmente, do poder judiciário, esses direitos, eles não ficam no papel. Eles se transformam para a realidade. Outro parlamentar que esteve presente nesse importante momento do país foi o senador Paulo Paim, que, na época, era deputado constituinte. As comissões cumpriam um papel fundamental. As comissões, nós trabalhávamos de manhã de uma, de tarde na outra. Eu pertencia a duas comissões. Eu pertencia principalmente à da ordem social e abraçava com o Eduardo Jorge a questão da Previdência, que são temas muito importantes para nós. Agora, nós, do movimento social que viemos, nós trabalhamos também fora daqui. Reuníamos na sede da CONTAG. E foi lá que nós organizamos e apresentamos os principais artigos da ordem social. Ali do artigo 6º, 7º, 8º, foi lá que nós construímos. Reuníamos, naquela época, havia uma certa unidade muito positiva, maior do que hoje, no movimento sindical. Ali tiramos uma pauta comum e eu fui encarregado de defendê-la na comissão. Conciliar tantos interesses não foi fácil. Durante quase dois anos de elaboração da Constituição brasileira, o trabalho foi desgastante. Surgiram propostas polêmicas. Uma delas, a reforma agrária. Em meio a turbulências de convicções, só mesmo o poder de articulação, de negociação de um líder, foi capaz de dissolver as divergências e mostrar um terceiro caminho, e, enfim, o do consenso. Havia uma discussão muito interessante também sobre o que chamavam a função social da propriedade, a função social da terra. Quando ela veio da comissão de sistematização, ela era muito rigorosa ao ponto, ou muito progressista, digamos assim, ao ponto de que ficava na descrição ou no critério do governo desapropriar para a reforma agrária, para a reforma urbana. E era uma grande preocupação no Brasil com a habitação, como sempre foi. E isso provocou o surgimento de um grupo muito atuante na segunda fase, na fase do plenário, que foi a dos ruralistas. Ela juntou ali lideranças ligadas ao meio rural e que não queriam, de maneira nenhuma, que seus privilégios de terra fossem tão facilmente transformados em direito de terceiros. Nesse ponto, o presidente da Constituinte, o deputado Ulisses Guimarães, foi tão sábio na maneira como ele se impôs e comandou aquele trabalho, que foi até rápido, se a gente pensar, que foi um ano e pouco. Porque ele obrigava as partes a negociar um texto. Enquanto esse texto não tivesse atendido dois lados, o conflito que estava em jogo, ele não levava a votação. Uma das primeiras decisões importantes foi a definição de uma Constituinte congressual formada por deputados e senadores e não por constituintes exclusivamente eleitos apenas para elaborar a Carta Magna do país. Era a forma desejada pelos setores mais conservadores que exerciam grande influência sobre o então presidente da República, o presidente Sarney, na época, e que encaminhou ao Congresso Nacional, na época, uma proposta de convocação de uma Constituinte congressual, ao contrário do que pretendiam importantes setores da sociedade civil e do movimento pela redemocratização, que postulavam a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva. A jurista Maria Garcia defende ainda hoje que Assembleias Constituintes tenham parlamentares exclusivos. Então tem de haver uma Assembleia Constituinte que a gente vai eleger só para fazer uma nova condição. Feita a condição, dissolve-se a Assembleia. Tchau. Muito obrigada. Essa era, por assim dizer, a posição majoritária da sociedade civil, que queria um processo mais aberto e um processo em que os constituintes não legislassem em cláusula própria como futuros legisladores. Mas essa proposta foi derrotada. Acabou prevalecendo uma outra proposta de que os mesmos eleitos para compor o Congresso Nacional na Câmara e no Senado, e mesmo aqueles senadores eleitos em 82, que já vinham com mandato de oito anos desde 82, integrariam a Assembleia Nacional Constituinte. Isso, por um lado, foi muito criticado naquela altura porque se dizia que aqueles que estão num poder elaborariam o novo modelo de Estado brasileiro. Mas, por outro lado, eu vejo que também é positivo você ter a experiência de pessoas que estão no exercício do poder para elaborar esse novo modelo. Não ter apenas pessoas que nunca participaram do Estado, nunca participaram das responsabilidades políticas. E essas disputas provocaram momentos de tensão. Adriano Pilati foi assessor parlamentar na Assembleia Nacional Constituinte e guarda histórias de bastidores. Acontecimentos marcantes na memória de um professor de direito constitucional. Houve acidentes, enfermidades que, em determinados momentos, atingiram, seja o presidente Ulisses Guimarães, seja o próprio senador Covas, que lá, pelas tantas, infartou no meio de tanta negociação e tanto conflito. Essa tensão entre o Palácio do Planalto e o Congresso Nacional atinge o auge justamente quando termina a votação do primeiro turno no plenário. E que ali fica claro que mesmo depois da rebelião do Centrão, da alteração do regimento, a Constituição seria mais progressista do que desejavam e até hoje desejam os setores mais conservadores da sociedade brasileira. Mas havia aqueles que evitavam o embate direto e usavam estratégias inusitadas para mudar opiniões ou atrasar votações. Por exemplo, há uma votação se encerrando, chega um parlamentar conservador apressado para votar no último minuto e um constituinte do bloco progressista diz, vota sim. E o cara pensa, ele está pedindo para eu votar sim, eu vou votar não. Mas o cara queria que ele votasse não. Ele acaba votando contra a sua própria bancada, execrado, xingado, chamado de bobo, etc. Então, pegadinha na subcomissão de reforma agrária, tem um parlamentar que desaparece simplesmente, um membro da comissão, e ali o placar era 13 a 12. Ele era o 13º progressista, ele some, aí o suplente que assume é conservador e inverte a maioria. Aí é uma obstrução que começa no sábado à tarde e vai até a madrugada de domingo, localizar o parlamentar que tinha se ausentado, até hoje não se sabe porquê, acabaram encontrando em Belém do Pará, eles ficam obstruindo a sessão até conseguirem trazer de volta para reassumir, para reverter a maioria de novo. E aí o sentido das votações toma o caminho oposto. Então, houve uma... é aquilo que a gente chamava época de guerrilha parlamentar. Você vai ver no próximo programa ministros, jornalistas e políticos contam os bastidores e os fatos que movimentaram a Comissão de Organização do Estado. Você não pode perder o terceiro programa da série especial 30 Anos da Constituinte, aqui no Repórter Justiça. Até a semana que vem. A CIDADE NO BRASIL